E aí Olha lá o carrinho, olha lá Carrinho de serviço, olha lá, olha lá Lá no porto, olha lá 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 lá, aqui, ainda lá Vai dar ré agora A gente vai sair primeiro Ah não Vou dropar aqui, ó Faz assim e volta Tentar voltar, se der é Deus Aperna, 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 aperna Tá, tá tudo bem, Dora? Que maré? Que maré, quem tá acostumado Tá Que a pessoa não tá acostumada Mas é aqui Que balança, né Tá, é Olha como tá preto Ô filho, olha o temporal, cara Meu Deus do céu Olha como aquela balsa demorou pra chegar, ó É o seguinte, a balança é o seguinte O cara acabou, o quanto tempo ele demora O cara vai começar a demorar muito E o cara não libera Não tem jeito É perigoso ela desgarrar e ir embora, cara Outro dia ele desgarrou uma e foi pra lá Ele vai botar todos os caras Aperna, aperna, aperna